Quando sento ser teu Pernambucão Sua filha forte reflete em cada canto Francisco chega com suas histórias engraçadas E seu galão de água sempre ao seu lado na jornada Vovó Inácia vem com sua simpatia Pedindo para os espíritos se inscrever no joinha do dia Cada paisagem, cada cena nos traz uma lição Simplicidade e beleza do nosso sertão Vamos juntos nessa viagem de emoção Apreciando a beleza da nossa tradição Na simplicidade do sertão encontramos a verdade A importância da família, da cultura e da saudade Então se inscreva no canal de Bruno Barbosa E marque nessa viagem sem pressa, sem cobrança A cada história compartilhada, um aprendizado E as belezas do sertão, sempre renovando o nosso lado Viva o sertão Pernambucano, o berço de tanta cultura Onde a natureza resplandece em toda sua formosura E que cada cena, cada momento, nos faça refletir Sobre nossa vida, sobre o nosso papel aqui Se inscreva no joinha do canal do Bruno Barbosa E juntos vamos admirar toda essa riqueza poderosa Do sertão Pernambucano, de histórias e lições Que nos enchem de orgulho e emoções Então é isso aí minha gente, estou aqui iniciando mais um vídeo Aqui na casa de vó Olha ela aqui comigo hoje, o Francisco está aqui também E no vídeo de hoje a gente vai falar aí do Aribé Tem a história da onça, né, que pegou aquela mulher lá Que tu falou, que já está no vídeo aí para o pessoal acompanhar E o vídeo está bom demais, não, me pediu para o povo se inscrever nesse canal aí Quem está chegando aí agora, se inscreva no canal Deixa o joinha para nós aí, inscreva-se aí no nome, inscreva-se Inscreva-se no canal, a gente está aqui sempre gravando Mandando alô para alguns inscritos que a gente, às vezes, lembra o nome, né Quando a gente está com o caderno, manda para todo mundo Quando não está, a gente manda para alguns, né Mas quem quiser alô, pode pedir alô Pode pedir o alô que a gente manda A gente manda, então o vídeo de hoje está muito bom A gente conversando aqui, a gente palestrando Mais um dia aqui na casa de vó Então agora vamos acompanhar aí Mais um vídeo aqui no canal E eu vou aí, ó Vamos lá, vamos acompanhar Como é a história aí que você está falando, Francisco? Esse braço, quando ele vira, ele cai e quebra E esse aí quebra? Esse aqui quebra Quebra não? Ah, pô, joga, pô, eu rei aí no chão Quebra não? Nem se jogar alto Se joga ele lá em cima e ele não quebra não É de vrido Ah, pô, joga lá em cima Para eu ver quando ele cair Não quebra não, né É bom Tu quer jogar um copo de vrido? Jogar o de vrido e esvagar Abre a banda, né? É Eita, Francisco Aí pra que tu com essa vazinha aí? É Não falta Não falta Não, o leite aí dentro Isso aí era de creme Era de creme? Creme? É creme É Pois é, você jogou ela no chão e ela não quebrou não Muito bem, e como é que você tá? Tá tudo bom por aqui? Tá tudo bom Ontem eu não vim aqui não É, não? Não Não Ontem eu não vim aqui não Opa, tremei uma imagem aí É, tá tudo bom Ei, rapaz Caiu um avião lá em São Paulo Caiu? Caiu Já acabou tudo? Uns sessenta e duas pessoas dentro Ah Ah Morreu Foi, parece que morreu Morreu, que pegou fogo no bicho quando caiu Mas é que pegou fogo? Pegou Sabe quem foi que me enviou um vídeo de lá? Ah Ilma Ilma? É, Ilma mora lá Ilma mora lá? Mora, enviou Ela enviou o vídeo pra mim Ah E eu vi Pegou fogo lá, viu Avião Ah Tu sabe o que é avião? Eu sei É um passarinho de ferro que anda no céu Eu sei É, é, esses aviões cá Que querem ser milho e ser a sua bota É porque se ele cair Acontece, né, de se salvar, né? Tá passando no jornal Tá passando no jornal Tá Mas Ilma me enviou um vídeo Eu ver e eu vi Não Não quer É porque eu mesmo quero andar no navio Oxê Oxê Quer não? Uhum Mas vamos Caiu lá em Vinhedo, no interior de São Paulo Quer ver que já acabou tudo É, está aqui tudo? Não preste andar de avião, não Não quero andar de avião Mas vamos, por quê? Porque se ele incendiar, acaba todo mundo Mas vamos Pois já aconteceu isso aí Aconteceu lá E eu disse que ia ser 102 pessoas dentro Se acabou Tudo É que passou no jornal mesmo Passou no jornal Esse acontecido aí É triste, né, uma coisa dessa? É se acabar tudo É triste Morreu o que mais? É porque é assim Quando cai, pega fogo É Aí é É É É delicado falar nesse assunto Mas eu Quando nós for viajar Eu e tu Nós vamos de avião É Não é? Mas você acabou tudo? Não Nós vamos pegar onde o avião nós? Nós vamos pegar lá em Juazeiro O avião Hum Se acabou tudo É Mas é triste essa notícia É Um bocado de gente dentro E aconteceu isso Ei, você ou jaguou coisa aqui? Jaguou isso ou aguou a mãe? Jaguou e vou aguar É Na hora que eu falei É bom Hum Se eu ia vir lá Mandou um abraço pra você Tá bom Ele é lá da Bahia Em Paulo Afonso Ele é da Bahia? É Tá bom Ele é lá do Paulo Afonso Na Bahia Na Bahia Hum Um abraço pra você Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra ele também Pra Márcia, pra Maísa Onde eu tô aqui, minha gente? Tá aqui na casa de vó E falar pra vocês Que o vídeo de ontem Que eu gravei Não era a força de vó não, minha gente Vou até mostrar a força de vó aqui Pra vocês verem Como é que a força tá A força de vó tá aqui, ó Vocês estão vendo aí? Não era a força de vó Vocês viram o vídeo de ontem Né? Mas tava trabalhando em outra força A de vó continua aqui Né? Em breve vai ser Concluída Então Só esclarecendo O vídeo de ontem Que o vídeo de ontem não era A força de vó A força de vó ainda está Em construção E é isso aí Veja aí As pimentinhas de cheiro aí O Francisco tava falando naquele dia Vocês estão vendo aí? Então é isso aí Vamos subir aqui Mais pra cima Ô rapaz Você deixou eu sair Isso aí é champanhe Tá? É É champanhe mesmo? É Cadê a dona da casa? Cadê a dona da casa? Ela tá aí? Tá aí dentro Sopo de macarrão Era bom Era a carne Era a carne de outro bicho Era a carne de galinha Hã? Era a carne de galinha Tu conheceu o gosto? Conheci Não era de galho não? Sei não Hã? Sabe não Tá bom Pô eu vou lá dentro agora Falar com ela Viu? Pô ela já vem ali Tá lá dentro Vem mais o gato O gato O gato vem saindo também Opa Tudo bom Tudo bom Queria ele ver mesmo Queria Como é que vai as coisas por aqui? Vai tudo bem? Muito bem Você vai explicar aqui Tem um inscrito aqui do canal Ai meu Deus Que procurou Vai explicar o que é Aribé É teu sobrenome Aribé? Não sou Aribé Meu nome é Inácia Hã? Meu nome é Inácia Seu nome é Inácia? É É porque tem um cara aqui Um amigo que eu tô esquecendo Procurou Assim Diga Pra dona Inácia Explicar o que é Aribé O que é Aribé? Aribé é que faz um sabão Aribé fazer sabão Por lá tem um Tem Eu vou mostrar ele ali Pro cara ver O amigo O nosso amigo aqui Que acompanha Pra ele ver Eu não tô lembrado O nome dele agora Mas o Aribé tá ali Ó O Aribé Tá aqui Meu amigo Isso aqui Aqui é um Aribé De barro Feito de barro Que vó utilizava Pra fazer sabão Hoje ele tá ali Cheio de terra Tinha umas plantas Plantadas dentro dele Mas o Aribé Mas o Aribé tá ali Isso ali É um Aribé Essa tachona grande Parece um caldeirão Mas é de barro É um Aribé Que era usado Pra fazer sabão Vó usou muito E tá ali Sentado agora Vamos lá Falar com ela Pronto Já mostrei o Aribé Tá bom Dava muito sabão Ali Dava E era bom pra fazer Irmão com os olhos Dentro daquilo ali Até em cima Pra trás fazia Pra comer Fecha do casamento Era uma hora e der Não era? Era Era bom que cabia A cabeça do porco Dentro Com língua Com juiz e tudo Era Pois é Eu tava fazendo A Francisca aqui Que Ilma Mandou um vídeo Pra mim Da queda De um avião Que teve lá em São Paulo Hoje Foi Mas não morreu gente não Rapaz Eu acho que Eu acho que morreu As pessoas E parece que Ia ser a 102 Pessoa dentro Pois é acabou Isso é que caiu Eu vi no vídeo E a chama de fogo Pra todo lado Ah Maravilha Morreu tudo Avião é É Assim É difícil Cair um avião Mas quando cai Quando cai Acaba com tudo É triste né É É triste Depois caiu Esse avião lá Aí Francisca Diz que não quer Negócio de andar Em avião Tá vendo aí Também não quero Quer não Não Andar lá em cima No céu O carro é perigoso também Mas o carro É anda por o chão O carro anda por o chão É Muito bem Pois é Procurando a Francisca Aqui se ele tava bebendo Era champanhe Ele disse que era Onde é que ele arrumou Champanhe Ele disse que tá bebendo água Que é mais bonito Ele não bebe champanhe não É água É água É água Na garrafa Foi Acabou mesmo E agora eu vou dizer pra vocês Aqui Hoje tá quento Viu Não Hoje tá quento Tá quento demais Acredita que eu vim E era saindo fumaça De minha cabeça Ah E tu viu essa fumaça saindo Eu vi Era uma fumaça escura Saindo de minha cabeça Eu vim ali Tá quento Tá Só tá quento demais Tem que andar com a guarda-chuva E o ri de muho Guarda-chuva não Guarda-sol Hoje foi um ri de muho Teve um ri de muho aqui Eu tive medo Porque tá na porta da cozinha aberta E essa fica aberta Pronto Passou O que entrou Passou direto Passou um furacão aqui hoje Foi Ri de muho É meu amigo Oi Oxê Derramou água aí Foi Passou um ri de muho aqui foi Passou E Tu não teve medo não Não Eu não tenho medo não O ri de muho é O ri de muho é O ri de muho é Ele não tem medo não Que é forte Se o cara não tomar cuidado Ele leva o cabo também É Já levou um galo Já levou um galo Vai pra trás Já levou alguém Não sei Sabe não né Eles tinha desaparecido Um menino aqui Eu me esqueci o nome do lugar Um rapaz aqui pro lado dele Esse lado aqui Eu não tô lembrado agora Tavam procurando Sumiu Foi pra roça Sumiu Desapareceu Ninguém sabe o paradeiro Ninguém sabe o paradeiro O marido na roça O marido na roça Ah a onça Por aqui que aconteceu isso Não aqui certo mesmo Mas por aí foi E aí ele levou e bebe de comer com a roça Com o homem E a onça topou com ela E pegou e matou E o galo bebe de comer Pular esse patifão E aí o homem foi caminhar atrás Com o homem Aí desbrigou mais a onça É verdade Mas o homem foi pro hospital Sozinho Você levou a mulher Pra furna das pequenas E aí eu mesmo não quero me encontrar com a onça Jamais Agora eu vou falar aqui Com o especialista em onça Meu amigo Oi Se você estivesse no mar Tirando lenha E uma onça Ficasse de frente com você Você corria Ou ia agarrar nela Eu matava ela Matava ela Ou era o contrário Ele corria Será? Não vai pra correr Que ela pega É a onça é mais forte É mesmo Quer dizer que tu Tu topasse com a onça Tu ia pra cima dela Eu ia Matava ela E ela ia pra cima Tu Ei cabelo Meu amigo Dele topar uma onça Que aí Aí ele vai comigo E aí não queira não Topar com a onça não É Daquela onça Aquela onça que é pintada Eu não Quero encontrar com aquilo ali Daquela que é pintada E as outras também E a outra é A vermelha A vermelha A onça não é bom não Ah vamos falar aqui A mulher que a onça pegou Não foi? Foi Foi aqui Por causa da redondeza Ou onde foi? Não foi fora daqui Do lugar Fora do lugar? Foi Aí tu acha que esse cara ali Vendo a onça Ele vai pra cima da onça Ou é a onça que é? Se ele for a onça Come ele Se quer ter assim Se correr o bicho pega E se ficar o bicho come É Se correr o bicho pega E se ficar o bicho come É mesmo? Não Mas você fala Na coisa dessa daí Eu já tava Aqui pensando Em trazer a onça Pra criar Dentro desse quintal aqui Mas deixei Tá aí Tu Tem futuro E nesse exato momento Vou estar aqui Desmontando o varal Não é? Tô Ei Eu gostaria de pedir aí Pra mandar um alô Pra José Carlos Um alô E um abraço Pra José Carlos Deus abençoe Pra nossa amiga Rosângela Pereira E um alô Um abraço Pra Rosângela Pereira Deus abençoe É Isso aí É Naialena E um alô Um abraço Pra Marilena Deus abençoe O Liberato E a Neta Também Muito, muito bem Volta a tira No varal Já daqui Que ela bota Estenda as roupas Aqui ó Nesse estorno aqui ó Teve uma ideia genial Agora eu vou trazer Um pé de De que Pra plantar aqui O que é O que é o pé Que vai plantar Um pé de mamão E é Não vai Agora só dá certo Pra plantar ali Não Aqui dá Por que? Por que? Não Por que não dá certo aqui Não dá Não me diga o motivo De não dar certo aqui Eu não sei Eu Tá com o risco Pra onde? Um mamão Dá aqui E vão Abastecer o pé Daqui Mais um Oxe Por que que não dá Um pé de mamão Aqui Agora tu não sabe O que é que eu vou fazer Pra esse pé de mamão Nascer aqui Eu vou plantar As cimentas dele Nas teias Pra ele Nascer descendo Pra baixo Hã? Já viu Oxe Tu acha que não nasce não Aí ó É bem facinho De agoar Quando ele tiver É só pegar a lata E você joga Na água Nas teias Pra cima Que aí agoa O pé de mamão Fica Quando pensar Aqui na hora E o bom É que você só faz assim Com a mão Pra pegar o mamão Ó Bem aqui ó Pega embaixo Não precisa esticar A mão pra cima Tá pegando fogo Eu vim ali A cabeça Vim A fumaça Saindo na cabeça Agora vou falar Com meu amigo ali Tá bom Ali vai dar um abacate Na água Viu É bom demais Só tem ele mesmo Pra se ter cuidado Muito bem Ó nós lá de novo Tá vendo Muito bem Tu tá vendo nós lá Tô Rapaz Eu tô aqui ó Tô querendo fazer o topete Que tu faz Com teu cabelo Aí ó Tá bom Cabelinho na régua Na régua Teu cabelo A coisa mais bonita É chiada aí ó Espiada aí E é mesmo A cadeira balançando É Tranquilidade Essa tranquilidade aqui do sertão É muito bom rapaz E é mesmo Não é Teve um amigo nosso aí Acho que o Jorge Pinto É o Jorinho Quem? É o Jorinho É o Jorge Pinto É o Jorge É o Jorge Ele falou que Que se tu quisesse trocar Armastro Tu Tu ia morar em São Paulo E ele ia morar aqui Ó Aí tu ia ver Rojão lá viu É Tu ia ver Rojão Lá Nem aqui não É não É correria Todo lado Correria Carro Pra todo lado E Tu ia pra São Paulo Tu Ia pra São Paulo Tu ia Lá é bom Feito de Neguinha Tá lá Feito de Neguinha Tá lá Eles moram lá em Francisco Morato Hã? Na cidade lá viu Eu sei onde é Tu já andou lá Eu mandei lá Mas quem que é Neguinha Diz Seu onde é que eles moram Ah Tu sabe onde é que eles moram Mas tu nunca andou lá não Eu mandei lá Neguinha Diz Muito bem Pois olha eles levaram feijão daqui Estão vendendo lá no mercado de drogas Aí Tá vendo aí Tô O feijão daqui é bom É mesmo Não é? É Pois é Estamos aqui ó nessa tarde minha gente Mais uma vez Você tá vendo Você tá vendo quem é que tá ali? Tô Aqui ó Tô vendo Quem é aquelas pessoas ali? Eu tô vendo quem é Quem é? Hã? É tu e eu É eu e tu? É Aí que a gente nós estamos ali Passando na televisão Tá Ah porra tem uma Tem as pessoas lá sentadas ó Tem uma sentada no sofá ó Eu tô vendo Tá vendo a pessoa lá no sofá Sentada olhando pra nós Tá vendo? Tô Tá mesmo? Tô Tem um com o celular na mão Sentado ó Hã? Olha o casal lá ó Um casal sentado Olha o casal Um homem e uma mulher sentado Olhando pra nós lá ó Tá vendo? Sim Tá tudo muito bem Tá sim Tá vendo E Aline também Manda um abraço pra Aline aí Aline Pedro Lá na Zaria Lá na Zaria Silvano deu auze Silvano deu auze Deu auze né Silvano deu auze Ei Naquele dia Hã? Deu ruim pro Flamengo Fala O Flamengo perdeu 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 Naquele dia perdeu o Flamengo O Palmeira ganhou 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 O Palmeira ganhou Ganhou Eu confiando em tu Que tu falou que o Tu falou que o Flamengo ia ganhar Aí fez o Flamengo Perdeu 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 Vai não ter futuro O jogo acabou E pronto Eita menino Tamo aqui sentado Minha gente Finalzinho de tarde A gente já falou aí De Tantas coisas aí no vídeo Agora tamo aqui sentado Eu e Francisco Teve vídeo aí do canal Vídeo do canal passado Esse cachorro vem mais tu Quem foi que vem mais eu? Esse cachorro Não Pera aí Respeita o rapaz Tu fica falando Tu fica falando isso aí Que esse cachorro tá aqui Mais tu Você respeita o rapaz Olha aí Ou tu tá falando Daquilo ali É Ou é porque você tá dizendo O cachorro tá aí mais tu Olha aí Eu disse Vem mais tu Olha aí É que eu entendi Que tu dizendo Que tava mais eu Olha aí Tá vendo aí As minhas coisas Eu tô vendo É porque eu tô com as orças Meia ruim Hã? Meia ruim Tu sabe o que é orça? Eu sei O que é orça? Tá meio ruim mesmo Tá meio ruim As tuas tá boa Não Minha tá boa Tá boa Muito bem Pode sentar aqui também Também aqui o vento Tô bom Passando aqui Aqui também tá Tá um aroma bom Cheiro de pimenta Passando aqui É E é da linda E mandaram tu fazer um Mandaram tu fazer um perfume De pimenta pra eu Hã? Tu vai fazer? Sei não Pra eu passar no corpo Pra eu Passar no bolo? Passar no bolo? Hã? Que bolo? Ai É bolo Eu tô falando do corpo Da pessoa Do corpo Tu acha que você acaba Passar pimenta no copado Ou não? Uma dessa pimenta aí Não acho Mas deixa cheiro Deixa o cheiro Deixa o cheiro, né? É a pimenta É a melhor que tem É a melhor Mas vou dizer pra tu Tem uma boa Que se tu botar na boca É bom demais Aquela vermelhinha É o bicho É o bicho É o bicho Presta pra andar Aqui, dali Mas onde? Eu achando que prestava, rapaz Presta não Presta não E vó tá sentada ali, ó Tô Ai meu Deus do céu Tá um vento em bom aí Tá E eu tô aí Eu tô aí dentro do celular Dentro do celular tu tá? Sim Rapaz, tu Tá aparecendo Parece com tu Aquela pessoa que tá ali Não parece? Parece Mas tu tá aqui Tem fé em Deus De arrumar o celular Ainda será? Uma hora dá certo Tem fé em Deus Nossa Senhora Tem o dar ruim Uma hora dá certo Eu tô gostando do topete Desse amigo meu aqui É bom Ah Todo mundo tem celular Põe em azul Não é? É É Francisco Muito bem, Francisco Então, ó Blusa azul E hoje vou tá lá Com vestido Tu tá vendo tu aí? Bom, ó A gente já explicou aí O que é aribé Também no vídeo aí Pro nosso amigo aí Acho que é o Márcio Feitosa Agora eu lembrei Nosso amigo Márcio Feitosa Perguntou E vó explicou Vó trabalhou muito Com aribé Também Trabalhou com aribé Eita Que ventaninha Passada Trabalhei Fiquei bem Tu se queimou Não vai saber de aribé Tu se queimou Tá bem Tá Nos meninos Se o sabão saltou na pessoa A pessoa se queimou Vou procurar aqui Tu Tu já se queimou no aribé Tu? Não Não Eu nunca me queimei Mas já mexeu o sabão Eu nunca mexi o sabão Tu nunca mexi o sabão Não Só era ele Ah Só era Ele só dormia É Tá entendido Por bem Tá aqui o nosso amigo Que a gente é guará A gente é raposa A gente é gato É Francisco É Francisco E vamos pedir pro pessoal Deixar um joinha pra nós aí Eu acho que eu vou dar um alô Um joinha pra nós Um joinha pra nós aí minha gente E se inscreva no canal E é isso aí Volta lá também Eita lá no fundão Vamos deixar o joinha E até o próximo vídeo aí mesmo Vamos ficar por aqui né E aí vai dar um tchau pro pessoal Vou dar um tchau pro pessoal É um falante Seu Luiz Luiz lá do Mamboeira Tu? Tu não falou nele não Não Ah Falou agora aí o nome dele não foi? Foi Ele falou agora Eita Francisco Pois é isso aí ó Vamos dar um tchau aí ó Tchau 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 Tem um que mora lá na pista Sim Tem um que mora lá na pista né É Quem é o nome dele? É Sinel do canal Sertão Três Riachas É Sinel do Três Riachas É ele mora onde onde é que ele mora? É lá na pista Diz que é perto do Mamboeira Ele mora numa casa na pista né É É É Mora numa casa na pista É Eu tô meio pensando aqui Que Não quero Não Eu tô pensando aqui Eles que moram na pista Eu tô sem saber aqui Como é que os caras passam né É perto da pista É perto da pista Agora falou certo Perto da pista né Perto da pista Então é isso aí minha gente Eu disse que um dia Quando nós for lá A gente vai preparar Então é isso aí Deixa o joinha E Até o próximo vídeo aí Deixa o joinha aí para o Bruno Se inscreva no joinha para o Bruno Se inscreva no inscrito Para o Bruno Barbosa Muito bem Se inscreva no inscrito aí Tchau 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 Isso aí foi bom Um retrato de Chico E teu Meu O que foi? Aí o teu O teu o que? Teu retrato Meu? Sim ali Ali é Onde é com o de Chico É eu que tá ali É E quem é que tá lá atrás? Quem é que tá lá atrás? Sim pode olhar aí Quem é que tá lá atrás Não é Chico? Ah tá lá atrás Tá Eita Muito bem Tá vendo aí como saiu o nóis aí Saiu O sal foi bom Olha bem direitinho aí Pra tu ver aí Tá direitinho